Loucura, né, moleque? Os caras criam uma ideia dessas, né? É doido, né? É criatividade demais, né, moleque? A mãe dessa criança aí, ó. Hoje na Gitos Club, babazão. Agora que a Gitos Club mais tarde, a Gitos Club, babazão. Branca de Neve, zona aí, ó. Fala, galera. Já tá aqui em frente a Gitos Club. Pra galera que tá afim de curtir hoje, muita onda. Esse amigo de Ricardo tá passando aqui pra convidar toda a galera. Já tá aqui, pressão total. F-250 Branca de Neve. Pressão. Mais tarde na Gitos Club. Olha, babazão. Lotação máxima. Gente, bora que hoje o bagulho vai ser doido. F-250 Branca de Neve com quase 100 alto-falante. Vai ser pressão. F-250 Branca de Neve com quase 100 alto-falante. 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 Exclusividade tem nome DJ Eric Boladão, o Gordinho Top Take me, go the night, fall into the dark sky Out in the sky, this darkness darkness We're running out of time Don't wait for truth, to come and join us Let's just believe your love Believe it, I see it, I know that you can feel it No secrets, I keep it, so pull me like I'm dreaming Take me, go the night, fall into the dark sky We don't need a light, we'll live all the dark sky I see it, let's feel it, while we stay young and feel it Let's go, go the night, fall into the dark sky Sabeu, Tuk Tuk, a branquinha mais charmosa de Tailândia Pará Com 16 alfobolantes Sabeu, Tuk Tuk, a branquinha mais charmosa de Tailândia Pará Todo mundo tá ouvindo DJ Eric, que boladão Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, menina mamãe, menino Oh, menina mamãe, menino Oh, menina mamãe, menino Oh, menina mamãe, menino Sabeu, Tuk 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 Oh, menina mamãe, menina mamãe, menina Oh meu Deus Exclusividade tem nome DJ Eric Boladão, o gordinho top Oh menina, mamãe, menino Oh menina, mãe, tá bonita Oh menina, mamãe, menino Oh menina, mãe, tá bonita Sabeiro, Tuk Tuk, a branquinha mais charmosa de Tailândia, Pará Com dezesseis alto-falantes Oh menina, mamãe, menina Produções e mixagens DJ Eric Boladão, o gordinho top E aí 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 Seria ele 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 Seria ele